E o escardino. É de bala. Ponto a pé livre e a bola no poste. Primeira grande oportunidade para a Juventus. E cá está o livre de há pouco. Atenção, Higuaín não marca. Higuaín vai marcar e marca. 1 a 0 Marquésio. Faz o primeiro para a Juventus. Livre marcado rapidamente. Não conseguiu marcar, Gonzalo Higuaín. Mas estava no sítio certo, Claudio Marquésio. Jogador que tem tido também alguns problemas com lesões. A fazer apenas o primeiro golo esta época. Ele que habitualmente é um médio que aparece bem também em zonas de finalização. Esta época tem tido alguns problemas físicos. É apenas o décimo jogo que faz no campeonato. Cá está. Ficaram a reclamar fora de jogo da Higuaín. O guarda-redes, Pazavec. Ainda evita o golo de Higuaín. Mas já não consegue travar o ramate vitorioso de Marquésio. Passo longo. A bola a sobrar ainda. Para a possibilidade de Nesterowski e a defesa de Buffon. Cá está a tal estrela da equipe. Ainda na área o remate e a bola a ser defendida. Mas o jogo já estava parado. Já que pontapé de baliza a bola já tinha saído. Aqui, neste momento, terá sido isso a ser assinalado. Da Juve, com 18 golos marcados e 0 sofridos. Portanto, um domínio esclarecedor no histórico recente de confrontos. Permanente de Dybala. Ainda Dybala vai para o remate. Segura o guarda-redes, Pazavec. Esse é aqui o fator surpresa, Daniel. É mesmo o Dybala. O remate de Dybala. Que grande golo. Que grande golo de Dybala. 2 a 0. Não esteja de forma muito exuberante. Porque é a equipa que o projetam em Itália, o Palermo. Mas é um golo sensacional de Paulo Dybala. Sexto golo na Série A para o Internacional Argentino. E aos 40 minutos, a vida muito mais facilitada para a Juve. E a confirmação, de facto, de uma qualidade ímpar desta equipa de Turim. Também na questão das bolas paradas. É um marco notável. Que a bola descreve. 2 a 0. É um passo longo. Bola para... Daniels Dybala. Atenção, Iguain. O remate a picar. Que grande finalização. 3 a 0. Gonzalo Iguain chega ao 19º golo. Na Série A é também uma assistência perfeita. Da Paulo Dybala. E mesmo num ritmo moderado. A Juve é claramente superior a este Palermo. Vemos Pavel Nadved. Uma antiga lenda também do futebol em Itália. O Internacional chega. A fechar também este 19º golo da Higuaín. Grande finalização da Pipita Argentina. 22 golos. Ganhar um e-campo da Juventus Dybala. Apoio de Quadrado. Atenção a Juan Quadrado. Grande simulação. Ainda a Quadrado. E depois a ganhar apenas o pontapé de campo. Aqui talvez falta o Marquis. Um empurrão nas costas. Pois bem trabalhado. Por Dybala. Quadrado da Comorada. Atenção novamente a Juventus. A ser agarrado o Higuaín. Ainda Dybala. O remate e o 4 a 0. Marca Paulo Dybala. Num trabalho notável da Higuaín. Não só resiste. Há a tentação de cair. E possivelmente ganhar. Uma grande penalidade. Se aguentasse até a entrada da grande área. Como assiste na perfeição de Calcanhar. Dybala. 4 a 0. Mais uma falha defensiva. Mais um erro. Do central. Eduardo. Galdanigo. Lançamento a sair. Cadeciamento. E o golo do Palermo. Faz o 4 a 1. E dizia que era o quinto jogo. Sempre a vencer. Sem sofrer golos. É verdade que é o quinto jogo. Mas desta vez sofrerá um golo. Golo marcado por Andelkovic. O central esloveno. A marcar de cabeça. Não é só chefe. É o médio. Que bom. Obrigado.